Se você fugir, Deus vai mandar um peixe e Deus sabe como te encontrar. Você pode estar escondido no fundo de um porão, igual Jonas, dentro de um navio, aparentemente achando que estava se escondendo de Deus, até o momento que pegaram Jonas e lançaram no mar e Deus enviou peixe para agarrar Jonas. Por quê? Porque Deus sabe como pegar fugitivo. Deus sabe como segurar alguém que está fugindo do propósito dele. Se você fugir, Deus vai enviar um peixe para te pegar, para que você chegue até o propósito dele, para que você esteja no centro da vontade dele. Então não adianta fugir, meu amigo. Não adianta se esconder. Ainda que você esteja no mais profundo porão, se escondendo no mais profundo abismo, Deus vai te encontrar. Então não fuja, porque se fugir, Deus vai mandar um peixe para te encontrar e trazer você novamente para o seu propósito, para o seu caminho. Para de tentar fugir do chamado de Deus, para de tentar fugir daquilo que Deus estabeleceu para você, para de tentar procurar outros caminhos, se Deus já te deu a direção correta, se Deus já te deu o caminho certo. Se você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, se você sabe qual é o propósito dele sobre a sua vida, por que você continua fugindo? Aí Deus vai permitir a tempestade, Deus vai permitir o mar, Deus vai permitir os desertos, Deus vai permitir as dificuldades, para que você chegue até o propósito dele. E Ele sabe como enviar o peixe para você chegar diante da direção dEle. Vai fugir? Então te prepara, que Deus vai mandar um peixe para te encontrar no meio do caminho.